A gente achou esse lugar para tomar café. Olha que lugar mais fofo. Cobertor. Muito legal esse café. Super legal. Olha. Muito legal aqui. Tchau. E ela está no meio de uma espécie de água e ela está no meio de uma espécie de água. E ela está no meio de uma espécie de água e ela está no meio de uma espécie de água.